Saudações para rapaziada do canal, hoje eu resolvi que eu vou fazer um lombinho de uma viadinha que eu catei enquanto a temporada ainda estava em aberto, já descongelei aqui, a churrasqueira já está acendendo ali, vou fazer esse lombo enrolado com bacon e depois corta ele em medalhões com molhozinho de vinho vermelho e framboesas, cebola, alho, sal, churrasque. Mas enquanto eu faço essa boia aqui, vou falar para vocês de um assunto que eu não tenho visto falar nos outros canais de caça, eu acompanho bastante canais de caça, na verdade a maioria dos carinhas que estão inscritos aqui, que eu também estou inscrito nos canais deles, acompanho as aventuras deles, acho top demais. Mas eu não vejo ninguém falando daquela caçada que não aconteceu do jeito que você planejou, aquela caçada que aconteceu algum probleminha, a gente sempre vê falar das caçadas de sucesso, onde o cara mostra o abate do animal que é bonito e a coisa toda, mas a gente não vê falar dessas outras caças que são aquela caça que acontece com todo caçador, que vai no mato, faz um plano, planeja tudo direitinho e a coisa não vai do jeito que foi planejado, porque afinal são dois lados, você planeja, mas o animal que está lá não planejou e muitas vezes acontece algum imprevisto eu vou ilustrar dois imprevistos que aconteceram comigo, enquanto eu vou temperando a carne aqui, um alho em pó, pimenta do reino, eu vou falando com vocês sobre uma caçadinha que aconteceu em janeiro de 2017, que eu estava fazendo uma caçadinha com arco, nessa época eu era meio que badeco ainda com o negócio do arco, não tinha muita prática nem nada, e fui caçar lá, eu acertei uma viada fêmea e saí na cola do, depois né, depois de um tempo e tal, deixei ela andar bastante, eu saí na cola da trilha do sangue do animal, achei uma trilha de sangue muito bonita e procurei, 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 andei longe e fiz toda aquela presepada e não achava o animal, já passei para o outro lado do corco, continuo perseguindo o sangue, aqui ela sangrou bem, eu imagino que se brincar ela está perto, hein, ela chegou a deitar aqui, ó, o espaço onde já derretou a neve, para ali, ó, aqui ela parou de sangrar, bom, vou cortar aqui, se eu achar eu posso ir, se vocês puderem perceber aí, a trilha de sangue estava bem grossa, né, aparente, ou seja, característica de um animal que não ia sobreviver aos ferimentos dele, contrário do que as pessoas pensam, né, sobre a gente, é caçador, pensa, ah, não, caçador, eles estão nem fodendo, ah, eles querem ir lá no mato, a bater e atirar em tudo e sair dando tiro e não é assim, nós que somos caçadores, sabe que quando você dá um tiro no animal e você sabe que você machucou aquele animal ali, possivelmente fatalmente, então, a gente não tem sossego, a gente nem dorme à noite pensando naquilo, né, nossa, como que eu errei aquele tiro, como que eu machuquei aquele animal e não catei ele, mas pela trilha de sangue que eu estava vendo, eu já sabia que esse animal estava morto em algum lugar, outros caçadores me falavam, não, velho, lá que esse bicho para lá, a coiote vai comer ele e você caça, você caça outro para você, mas não é legal, eu sabendo que eu atirei num bicho ali, que ele perdeu bastante sangue, provavelmente estava morto, a minha cara era colocar o máximo de esforço para achar o animal e assim eu fiz, no segundo dia, meu patrão ameaçou de me despedir, falei, velho, se quiser despedir, vai acontecer um outro serviço, daqui uns dois, três dias, não posso fazer nada, mas eu vou ter que ir atrás do animal e passa aí o segundo dia. Bom dia, mateiro, estou aqui procurando o bicho através da primeira luz do dia, eu liguei para o cara que tem um cachorro, o cara que está viajando e o pior de tudo, os meninos, nevou, eu não sei se eu vou achar esse bicho, velho, porque eu não sei se você está vendo aí, mas nevou e... está tudo branco, inclusive se ela estiver deitada em algum lugar, ela está branca também. E é... Mas, me desejo sorte aí, os meninos, estou aqui na procura do bicho. Alô, bom dia para vocês aí, mateiros. Terceiro dia, eram seis e meia da manhã, recebi uma mensagem do patrão, ô, vai lá hoje, velho. Mas como eu já estava no mato desde as cinco da manhã, eu falei, estou no mato. Aí ele só falou, ok. E eu segui na busca do bicho. Segui na procura do bicho. Mas no terceiro dia eu não passei o dia inteiro, né? Então, eram as dez horas da manhã mais ou menos, eu já tinha achado o animal, já estava de boa. Quando eu falo que a gente não pode desistir, tem que persistir, e a bicha está congeladinha. Nem as patinhas dela está difícil de mover. Agora é só ir embora para casa, preparar a criancinha. Está vendo como não pode desistir? Eu falei com o meu patrão, foi o velho, ó. Eu estou com um problema ali, que eu matei um bicho, eu não sei onde que está, não achei ele. Eu vou falhar hoje, hoje eu não vou trabalhar não. Me dando as voltas aqui, está aí, ó. Aí sim, hein. Felicidade a mil graus, menino. Nossa senhora, isso é frio, gente. Perdi até minha luz aqui. Agora eu vou levar ela para casa ali, dar uma preparada nela, depois eu mostro mais vídeos aí, fotos esses trens. Alô, menino. Enfim, eu não fui despedido. Uma cebola picada. Um salzinho. Um pimentinho do reino. Um pimentinho do reino. Um pimentinho do reino. Enfim, eu não fui despedido. Um ano após, eu saí de lá por livre e espontânea vontade. Abri meu próprio comérciozinho e vim trabalhar para mim. Aqui eu já folguei uma cebola, um alho, um sal, uma pimenta do reino. Aqui um vim tinto. Eu já tinha dissolvido também as frutinhas lá. Ah, eu esqueci o nome agora. Agora eu vou deixar ferver e dar uma reduzida. Vai vendo. Um molhozinho já deu aquela reduzida, essa grossinha. Aqui fica um molhozinho meio que azedinho. Aqui tem umas bem passadas que a dona gosta. Umas mal passadas para o bolo lá de casa. Eu ia também contar para vocês a história da outra caçada frustrante que eu tive. Mas o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou deixar ela para o próximo vídeo. Gente, que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar a outra caçada que foi uma caçada que na verdade eu pensei, debati até se eu deveria continuar caçando depois que aconteceu essa caçada. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Gente, que Deus te abençoe. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo.